Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, dia 22 de abril, nós teremos uma atividade de arte, ok? Essa nossa tarefinha de arte, ela vai da página 23 até a página 26, tá? O nosso conteúdo é a arte e sua ancestralidade, ou seja, esse tipo de desenho que você pode observar no seu livro, ele é considerado como um dos primeiros, dos principais registros de algo artístico feito pelo homem, que são o quê? As pinturas rupestres. A gente já até conversou sobre isso na sala de aula, né? Que são as pinturas que antigamente os homens faziam nas cavernas, era a sua forma de comunicação, na verdade, né? E essas pinturas rupestres, elas podem ser encontradas em muitos lugares aqui do Brasil, como, por exemplo, Minas Gerais, no Piauí, no Mato Grosso do Sul, na Paraíba. Então, é uma riqueza muito grande que nós temos aqui no nosso país, né? E vocês vão ler o texto, observar as gravuras e, na página 26, você tem uma tarefa muito legal. Você vai fazer uma pintura inspirada na arte rupestre. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma folha de papel sulfite branco, lápis preto, tesoura, uma escovinha de dente e tinta guache de cor clara, a cor que você preferir. O que você vai fazer? Nessa folha, você vai desenhar a sua mão. Depois que você... Você coloca a mãozinha lá no papel e desenha. Depois que desenhar, você vai recortar a sua mãozinha nesse papel. E aí, escolher a cor da tinta que você preferiu e você vai pintar essa mãozinha todinha. Por baixo, você vai usar um papel com uma cor mais escura, uma cor diferente da sua mãozinha, ok? Aí, você vai fazer o quê? Você vai colocar a sua mãozinha já recortada, né? Nesse papel mais escuro embaixo. Vai pegar uma escovinha de tinta e vai pressionando, né? As cerdazinhas da escova para que ela respingue sobre essa mãozinha, ok? E aí, você vai deixar um pouco e vai esperar essa tinta secar. Quando essa tinta secar, você vai retirar o molde da sua mãozinha com muito cuidado, tá? E aí, você vai ver que na folha de baixo ficou uma arte rupestre. Ficou o desenho da sua mãozinha, ok? Então, é bem legal. Crianças, quando você estiver fazendo essa tarefinha, se puder, grava ela. Pede para a mamãe, para o papai, para alguém em casa filmar você fazendo essa tarefinha. E manda para a gente aqui no cordel, tá? A gente vai ficar muito feliz em ver você fazer essa atividade. Beijos, fiquem com Deus.